Tem momento na vida que tem pessoas que te pedem ajuda. Quando você precisa de ajuda. Isso aconteceu com Jesus. Jesus estava passando por uma cidade, a caminhada dele. Ele estava saindo de uma cidade e passando por outra, chamada Samaria. Ele estava passando por Samaria e estava muito cansado. A Bíblia nos relata, em João 4, que Jesus estava muito cansado. E ele ali se encostou numa fonte. Ele estava com sede, estava cansado. E estava passando ali uma mulher que foi naquela mesma fonte pegar água. Só que ela era daquela cidade. Ela era uma samaritana, ela era dali. Jesus não era dali, Jesus era judeu. Jesus estava passando por ali. E ele, cansado com sede, ele pediu água àquela mulher. Ela tinha como pegar água. Ela tinha como saciar a sede de Jesus. Só que a água que estava ali naquela fonte, era uma água carnal. É uma água que sacia a carne. E ela indagou. Ela sabia que Jesus não era dali, não era de Samaria. E ela indagou. Como tu, judeu, como tu, judeu, pede água para mim? Eu sou de Samaria, eu sou samaritana. Como você pede água a mim? Tipo, eu não posso te dar água. Você é de outra cidade, você é de outro território, você é de outra, sabe? Outra região. Por que você vem pedir a mim? Água a mim. E Jesus indagou e disse assim para ela, como se fosse um privilégio para ela. Está ali recebendo ele, recebendo um homem, sabe? Que tinha uma água melhor, não uma água que sacia a carne, mas que sacia o espírito. Ele disse assim. E disse Jesus, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Quer dizer, a água que ele estava pedindo para ela. Da fonte, daquela fonte ali. Qualquer que beber desta água, vai saciar na hora. Vai, a água que ela podia dar para ele. Na hora ia saciar a sede, mas depois ia continuar a ter sede. Espera aí, gente. Espera aí, a mãe está me chamando, já volto. Voltamos. Então, o que Jesus falou? Essa água que eu estou te pedindo, dessa fonte, ele ia voltar a ter sede. Ele tinha um lado humano dele. Qualquer pessoa que bebesse da água daquela fonte, ia voltar a ter sede. Que é uma água carnal, que sacia a sede carnal. Aí ele falou, se eu soubesse quem sou eu. Se tu soubesse, se tu soubesse, da água, da água que ele podia dar. Que ainda era melhor do que aquela. Uma água espiritual. Uma água que faz jorrar da morte para a vida. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água, que faz saltar para a vida eterna. Aquele que beber desta água, que eu lhe der, Jesus falou para ela. A água dele era melhor. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, nunca mais terá sede. Quer dizer, a água que ele estava pedindo para ela, da fonte. A água dela. Ia saciar a sede dele. Mas no outro dia ele ia sentir sede de novo. No outro dia ele ia sentir sede de novo. No outro dia ele ia sentir sede de novo. No outro dia ele... Ele sempre ia sentir sede, porque é uma água, é uma água, uma fonte carnal. É uma fonte carnal que estava ali. É uma água que sacia a sede carnal. Mas a água de Jesus, ele falou para ela, a água que eu lhe der, que eu lhe der, nunca, você nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, fará em você uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então eu não sei qual é a água que você tem bebido por aí. Qual é a fonte que você tem procurado. Existia ali um homem e uma mulher. Jesus com sede. Porque ele estava num corpo carnal. E aquela mulher questionando. Em vez de questionar, sabe, a gente precisa agradecer. Agradecer pelas fontes espirituais que Deus coloca na nossa vida. Pode ser pouco, pode ser pouco aos teus olhos, né? Você não vê, sabe, grandes coisas. Porque aquela água da fonte era visível aos olhos. A água que Jesus pediu para ela era visível aos olhos. Mas a água espiritual, a única água que sabe, faz saltar da morte para a vida, ela não é visível aos olhos. Ela não é visível aos olhos. Ela é sentida no coração. É de dentro para fora. Não é uma água de fora para dentro. É uma água de dentro para fora. A água que Jesus dá é diferente. Essa água é diferente. Não é uma água carnal. Não é só uma água carnal. Jesus tem muito mais para te dar. É de dentro para fora. Não só de fora para dentro. Não só aquilo que os teus olhos estão vendo. Mas é uma fonte espiritual. Que jorra para a vida eterna. Ela não sabia com o que ela estava falando. Ela estava falando com aquele que pode dar vida. E vida em abundância. Ela estava falando com aquele que estava ali para dar vida. O único que pode dar vida. O único que pode dar vida. O único que pode dar água. É água de beber água espiritual. Não água carnal. A água carnal mata a sede da carne. E você amanhã vai tornar a sede. Depois você vai tornar a sede. Depois você vai tornar a sede. Depois você vai tornar a ter sede. Você sempre vai ter sede. Se você experimentar a fonte carnal. Mas se você experimentar a fonte que é de dentro para fora. Que é espiritual. Essa fonte. Ela é de dentro para fora. E não de fora para dentro. Está entendendo? A fonte de Samaria. A qual Jesus encostou e pediu água. Aquela é de fora para dentro. É uma fonte que você sempre vai ter sede. Você nunca vai ficar saciado. Todo dia você vai sentir sede. Porque é de fora para dentro. Mas quando você encontra a fonte de Jesus. A única água. Se ele soubesse. Se você soubesse. Quem está te pedindo água. Você pediria água. Porque é a água que eu te der. A água que eu te der. É desta fonte que eu te der. Você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai ter sede. Porque é de dentro para fora. É de dentro para fora. Essa água é diferente. Essa água vem do céu. Essa fonte vem do céu. Essa água te fará saltar. Da morte para a vida. Você nunca mais vai ter sede. A água que Jesus dá. Ela é de dentro para fora. É um sentimento de dentro para fora. Você nunca mais vai ter sede. Então. O que você precisa fazer? Mergulhar em que fonte? Qual é a fonte? A fonte do espírito. É a água do espírito. Essa é que traz vida. E a mulher disse. Senhor, dai-me desta água. Para que não mais tenha sede. E não precisa vir aqui tirá-la. Ela pediu. Então quando você sente sede. Da água do espírito. Você tem que pedir. Você tem que procurar uma igreja mais próxima de sua casa. Buscar as coisas espirituais. Essa é a água. Essa é a água. Jesus estava falando. Buscar as coisas de cima. Enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Porque haverá dias difíceis. Que você vai querer beber dessa água. E não vai encontrar. Vai morrer de sede. Haverá dias difíceis. E você não vai encontrar mais essa fonte chamada Jesus. Não vai mais encontrar. Então o que você precisa fazer? Procurar uma igreja mais próxima de sua casa. Buscar a fonte que é Jesus. Buscar as coisas do alto. Enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Porque essa água que ele tem para te dar. Você nunca mais terá sede. Mas você vai saltar. Da morte para a vida. Tu crê? Será salvo tu e a tua casa. Tem sede? Vai a fonte chamada Jesus. Beba da água. Que vai te dar vida. E vida em abundância. Procure uma igreja mais próxima de sua casa. Porque essa água você nunca mais terá sede. Procure uma igreja mais próxima de sua casa. Você está vendo no final de semana. Acho que é hoje. Sexta-feira, né? Procure a salvação que está só nessa fonte chamada Jesus Cristo. Que Deus te fale melhor no teu coração. Amém. Sexta-feira. Tchau. Tchau.